E aí, meus amores, amados e amadas, espero que vocês sejam ótimos, porque comigo está tudo maravilhoso. E o vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo de eu colocando, arrumando as coisas pra mudança, assim. Dessa vez eu quero fazer bem feito, essa mudança tem que ser especial, essa mudança tem que ser do jeito que eu quero, porque a gente batalhou muito, a gente soou muito pra conquistar essa casa, então assim, essa mudança tem que ser a mudança pra mim e pro Roberto. Eu vou começar organizando algumas coisas que estão no guarda-roupa, que a gente não vai usar, algumas coisas de skincare, shampoo, condicionador, algumas coisas. E eu vou compartilhar hoje o meu dia com vocês, sim, eu vou compartilhar meu dia com vocês, e aí, só roda a vinheta e já explica o Maia, se vem comigo. Meus amores, antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir pra você, por favor, me ajuda, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, vamos crescer esse canal em nome de Jesus. Sim, gente, estou mudando novamente. Como eu falei no início do vídeo, eu vou estar organizando algumas coisas que estão aqui no guarda-roupa, algumas coisas que estão aqui no guarda-roupa, algumas coisas de skincare, pra já estar deixando tudo bonitinho, porque provavelmente semana que vem, em nome de Jesus, nós já vamos ter mudado para casa nova. Eu organizei algumas coisas, eu vou mostrar depois pra vocês tudo que eu já organizei. Foram poucas coisas, coisas mais de maquiagem, skincare, tudo mais, que eu já dei uma organizada, já coloquei tudo bonitinho, guardadinho, pra não pegar poeira e tudo mais, porque aqui, querendo ou não, por conta da mudança, eu não estou conseguindo arrumar casa. Mas, eu vendi minha mesa da sala, e tem um lugarzinho especial lá na sala, que eu vou limpar tudo bonitinho pra mim, colocando. Vou usar saco de lixo, porque a gente não tem caixa, a gente também não tem dinheiro pra comprar organizadores, porque o negócio está ababado. Mas, vamos usar saco de lixo, tranquilex, normal pra mim, tudo bem, não tem problema nenhum usar saco de lixo, até porque toda mudança nossa, a gente sempre usou saco de lixo. E vou colocar etiqueta, coisa de cama, mesa, banho, toalha e tal, vou organizar por ordem. E algumas coisas eu vou colocar em caixa de sapato, algumas coisas eu vou organizar, tudo bonitinho. E hoje eu vou compartilhar o meu dia organizando as coisas, porque depois que eu terminar tudo isso, eu tenho que ir lá pra casa nova, pra o cara fazer o orçamento da pedra, e pra mulher arrumar a fechadura da porta, que ontem eu não compartilhei com vocês. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês, porque hoje vai ser o primeiro vlog antes da mudança. Esse é o primeiro vlog antes da mudança, esse vlog vai sair muito depois, não vai ser um vlog que tipo, eu gravei hoje, já sai hoje ou amanhã, não. Ele vai sair bem antes, bem depois, tal, da mudança, ou não, ou antes também. Vai depender, porque tem vários vídeos pra me postar, então eu vou postar os vídeos com os lixos mais interessantes antes. E agora o que eu vou fazer? Eu vou organizar algumas coisas, sim, eu vou organizar algumas coisas que estão no guarda-roupa, eu vou mostrar pra vocês, eu vou organizar algumas coisas que estão no guarda-roupa, que estão aqui, porque aqui em cima tem muito produto, aqui tem muito produto nessa região, aqui tem alguns produtos, tudo pra me organizar, lá na sala também tem alguns produtos pra me organizar, e eu vou estar mostrando tudo pra vocês, vocês vão ver tudo de primeira mão. E depois que eu for pra casa, provavelmente eu vou vir pra cá, pro apartamento, vou tomar banho, porque a gente vai pra igreja, que a gente tem que ir pra igreja hoje, que é terça-feira, terça das batalhas, e a gente vai orar. E depois disso, não sei se eu vou organizar mais algumas coisas, depois que eu voltar da igreja, mas se eu organizar, eu não vou finalizar o vídeo ainda, se eu organizar algumas coisas, eu vou compartilhar com vocês, tudo bonitinho, vocês vão estar sabendo tudo. Bom, meus amores, as coisas que eu vou organizar, são algumas coisas que estão aqui de cama, tá? Coisas de cama de solteiro e tals. Os produtos de skincare que está aqui, algumas coisas que está aqui, algumas bagunças que está aqui, ali também, shampoo, produto, shampoo condicionador, ali também, eu vou tirar ali também, tem umas coisas guardadas aqui também, tem umas coisas guardadas aqui também, tem umas coisas guardadas aqui também, então assim, eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar tudo no saco de lixo, gente, porque comigo não tem problema, eu não ligo, eu sou bem basicão nesse quesito. O Roberto já comprou saco de lixo, mas ele comprou saco de lixo para lixo, mas eu vou guardar as coisas. Como eu falei para vocês, eu vendi minha mesa, então ficou esse canto da sala aqui, ó, bem disposto, bem garoto, e aí eu vou limpar essa região toda, eu vou tirar toda essa bagunça, tudo mais, para poder estar colocando as coisas aqui, tudo bonitinho, antes da mudança. Aí, aqui tem algumas coisas para organizar, aqui, gente, tudo que a gente já comprou da casa nova, tapete, algumas coisas ali também, tem algumas coisas guardadas dentro, aí tem que jogar algumas coisas fora também, isso daqui é uma LED, uma lâmpada, isso daqui é uma caixa com algumas coisas, que eu vou tirar as coisas dessa caixa, para eu usar essa caixa, para colocar organizadores, esse cesto de roupa também eu vou usar, para colocar organizadores, algumas coisas, e aí eu estou aqui na batalha, lavando roupa, também tirei todas as blusas de frio, gente, que estava guardada, porque está voltando frio, então tirei todas as blusas de frio, que estava guardada, para poder estar lavando, e aí aqui na cozinha, o Roberto já deu um grau, uma geral, e aí tem uns tapetes para lavar, algumas coisas aqui, tudo para lavar, roupa, eu estou batendo roupa, então assim, eu já comprei bastante sabão, amaciante, comprei bastante, doze babado, já para botar no grau, todas as roupas, tudo bonitinho, para a gente mudar, sem roupa suja, no máximo, que ficar algumas, do dia a dia, ele já organizou aqui, gente, desculpa a minha voz, que eu estou meio rouco, tem algumas coisas aqui da cozinha também, ó, que a gente vai ter que tirar, e tudo mais, então perdoa sim, minha voz, que eu estou um pouco rouco, do banheiro também vai ter algumas coisas, né, de shampoo, de sabonete, algumas coisas, mas eu não sei se eu vou tirar hoje, tem aqui embaixo também, e aí o que eu vou fazer, eu vou pegar o saco de lixo, e eu tenho um negócio, que é uma etiqueta, que você coloca, eu vou ver se eu acho a etiqueta, bom gente, como eu não achei o babado da etiqueta, vai ser só na sacola mesmo, tudo bonitinho, sem problema, eu vou tentar, gente, gravar aqui de um jeito, que dê para vocês verem, tudo bonitinho, eu organizando as coisas, tá, assim, eu peguei, esse saco de lixo aqui, e o que eu vou fazer, eu não vou falar muito, tá, só vai ser mesmo, organizando, algumas coisas, é, tá meio que coisado, por causa da janela de fora, acho que, pronto, assim melhorou, mesmo que a qualidade do vídeo, não tenha, não tenha ficado muito boa, por causa da luz, só tem uma luz central, bem aqui no meio, e assim, eu vou separar tudo, que é de cama de solteiro, que no caso, é de visita, primeiro, que é tudo que está aqui, e aí, eu vou separar tudo, vou colocar tudo aqui em cima da cama, para mim, colocando em ordem, igual, travesseiro, almofada, algumas coisas, que a gente não usa, no dia a dia, eu sempre guardo assim, né, no cabide, os de solteiro, porque, eu, lavei gente, eu tirei tudo, que estava aqui dentro, do guarda-roupa, e lavei, por quê? Porque, o meu quarto está mofando, meus gatos, ficam lá fora, como vocês sabem, às vezes, eles entram para dentro de casa, só que, quando eu abro babado, o negócio ali, babado e confusão, e aí, eu não posso abrir a sacada, gente, porque ele fica indo para o lado, para o outro, e o povo fica reclamando, falando que o gato, está na pilastra, e tudo mais, e também, o gato sai desse lado de cá, para ir lá para o outro gato, tentar, terrorizar o cachorro, e fora isso, também suja aquela pilastra toda, eles vomitam, sabe, os gatos estão sem cima, e também suja, e como eu já lavei aquela parte ali, para quando a gente mudar, eu não ter que lavar mais nada, então, eu prefiro deixar assim, e aí, agora, o que eu vou fazer, eu vou tirar tudo que está aqui, vou colocar aqui, organizando, né, vou organizar tudo, dentro do saco de lixo, eu acho que era isso, eu tenho mais coisas para falar, mas, conforme vai andando o vídeo, eu vou tentar lembrar, tudo que eu tinha para falar, mas, se eu não lembrar, tudo também, amém, né, e tem umas bolsas lá dentro também, gente, minha, que é para me guardar coisas, de skin care, então, assim, tem uma bolsa lá, para me guardar algumas coisas, é, eu vou guardar, mais ou menos, tudo que a gente não usa aqui, e é isso, vocês vão acompanhar tudo, eu vou tirando aqui, beleza? E aí E aí E aí E aí Bom, gente Aqui eu coloquei todos os meus tapetes Esses daqui eu tirei pra doar E aqui Eu enchi mais duas sacolas Eu acho que ele tem duas lá na frente Mais três, cinco Aqui tá todos os meus produtos De skincare, que não tem caixa pra guardar Né? Não tem caixa organizadora Eu coloquei na caixa normal Aqui é todas as maquiagens que eu comprei Pra testar, que tá aqui dentro E aqui são todas Minhas maquiagens Todos os meus negócios de maquiagem e tudo mais Tá aqui Aí agora eu tirei daqui, ó Aquilo ali não dá pra colocar porque esse daqui é babado É confusão Esse daqui vaza, ali é da minha lente de contato Todos os que estavam aqui, ó Também, ó Eu tirei daqui Tudo mais Tirei tudo daqui Pra poder tá colocando Algumas coisas aqui ainda não tirei Que eu tenho que tirar Ali também Que ali é de salão Aqui é o meu carrinho de salão E aí eu tenho que tirar aqueles perfumes Que estão ali Algumas coisas Deixar só algumas coisas Tenho que tirar todos aqueles produtos Que estão ali em cima Ali eu já limpei Já organizei Já coloquei tudo que vai ficar Né? Pra... Pro dia Aqui tá tudo vazio E aí tá isso Eu vou guardar tudo isso lá fora E detalhe, tá, gente? Detalhe, tá, gente? Eu tava gravando Aí meu celular apareceu Que o meu celular tava quente Pererecando assim Sabe? Pegando fogo Aí eu falei Shhh Cada coisa E aí meu celular apareceu Que tava quente Aí ele desligou E parou de gravar Porque ele tava pegando fogo Ele tava quente Eu não sei explicar E aí tá umas baguncinhas aqui Mas eu estou organizando É... Eu vou deixar ele carregando um pouco Porque ele tá 60 ou é 70% Eu ainda não lembro Não... Não, eu ainda não lembro Não sei Porque eu já coloquei na câmera Mas eu estou organizando as coisas aqui E aí eu vou passar toda essa sacolaiada Tudo lá pra fora E vou limpar lá agora Pra poder tá colocando todas essas coisas Pra lá, pro canto Pra me eliminar aqui o quarto E aí eu vou terminar de pegar o resto das coisas Do meus negócios de salão Né? Meus produtos que são maiores Pra colocar dentro de uma sacola de feira Pra poder organizar tudo pra lá E vou deixar tudo bonitinho organizado Mesmo que lá fique bagunça na sala Não tem problema Mas a minha preocupação maior não é nem a sala A minha preocupação maior é o resto dos cômodos Porque mesmo que a sala aí seja toda bonitinha Aqui ó, esse canto Mesmo que esse canto não vai ficar legal Vai ficar bagunçado Tudo bem, aqui ainda tem três sacolas, ó Uma, duas, três Mais três lá E aí eu vou ir organizando tudo aqui Né? O máximo que eu conseguir organizar aqui Pronto, gente Já eliminei, tá? Aqui eu coloquei Shampoo Condicionador Que tava junto com os perfumes Perfume Tudo mais E aí aqui, gente É tudo shampoo Condicionador Máscara Tudo disso de produto, ó Que era pra me dar testado Eu não testei Essa sacola tá cheia Essa sacola tá cheia Ali tá cheio Aqui dentro do banheiro, ó Também está cheio Ou seja, todos os produtos que eu tenho que testar Aqui também, ó Ainda tem alguns Que eu vou ter que arranjar um jeito de achar uma sacola Pra colocar esses produtos Já eliminei ali tudo Tirei todos os perfumes Ali tá vazio Aqui essa parte de cima toda Já eliminei Que era todos esses produtos Que tava lá em cima Aí agora eu tenho que arranjar um jeito De tirar todos esses Que é do salão Pra guardar também Eu tenho que guardar Todos esses negócios De skincare também Eu vou ver um jeito aqui Pra guardar Tem aqui, ó Pra eliminar bagunça Aqui embaixo Aqui, gente É tudo roupa minha Sabonete Algumas coisas Aqui é roupa minha Ali é roupa do Roberto Ali é coisa do salão Coisa do salão Então, assim Eu tô liberando alguns espaços aqui De algumas coisas Tipo isso Pra levar tudo pra lá Aí aqui tá os tapetes Ainda não Tem que pegar os tapetes Que tá debaixo da cama Pra guardar dentro E detalhe, gente Por conta de tá em cima do Do guarda-roupa Olha o tanto de poeira Que acumulou, cara Porque aqui pega muita poeira O ventilador fica preto E é um Deus nos acudas E aí eu coloquei os produtos aqui Aí agora eu vou colocar pra cá Que estavam meus salgadinhos Dentro da caixa Vou ver se eu consigo liberar Aquela caixa Aquela outra O cesto de roupa Eu também vou ver Se eu libero Gente, vocês lembram Que no meu vídeo bem antigo Eu tinha um monte de sacola dessa Deus sabe onde tá Que eu não sei Não sei onde tá as sacolas Aí eu tenho que esperar Seca essas blusas As que tá lavando lá Pra eu poder guardar as blusas dentro De frio E aí por enquanto tá essas coisas organizadas Né? Que é do quarto Que eu tô primeiro eliminando O quarto todo Pra poder estar Colocando as coisas em ordem Depois eu vou ver se consigo gravar um pouco dos takes Tal Mas ainda tem ali Pra tirar Eu já estou falecido Tem algumas coisas aqui Ali já tá vazio Ali também já tá vazio Ali eu deixei só produto pra skin care Aqui também E aí tem meus bonecos aqui Que eu tenho que tirar Vou colocar meus bichos Meus bichinhos numa caixa Os gatos tá ali fora Como eu falei pra vocês E aí tá assim Uma baderna O chão Uma bagunça Fora os sapatos Eu tive que tirar Gente, eu tive que tirar Meus sapatos De dentro Olha o tanto de sapato Eu tive que tirar todos esses sapatos Que estavam dentro da caixa Pra mim usar a caixa E aquela caixa ali Aquelas duas São caixa com um negócio de árvore de natal Eu também tenho que eliminar Pra colocar coisas dentro dela Bom gente Parei um pouco aqui pra falar com vocês O que acontece Acabou as caixas Acabou as sacolas E acabou as coisas Então assim Eu tenho que ir aqui do lado No extra Ou em algum mercado Pra tentar pegar a sacola E As sacolas são muito caras São 4, 5 reais Cada sacola Aquelas sacolas Que eu coloquei o shampoo e o condicionador Por causa dos produtos do salão Só por causa disso Eu acho que eu vou ver depois Se eu consigo comprar Umas 4, 5 Que vai dar uns 20 e pouco reais Provavelmente 25 reais Ver se eu consigo pegar a caixa Pra colocar o resto Das coisas do salão E agora a mulher me mandou mensagem Falando que O cara que vai fazer o orçamento Pra cortar a pia Pra nincho, lixeira e tudo mais Vai 4,5 E agora são 4 e 15 O que que eu vou fazer? Eu vou escovar o dente rapidinho Vou pegar Vou ir de moto lá na casa Vou ter que pegar a chave da moto Vou lá de moto Né? Que agora eu tô motorizado, bicha Vou pegar minha moto Vou ir de moto lá na casa E o Roberto vai em seguida E aí Não dá pra mim Terminar de organizar as coisas Porque eu preciso comprar a sacola Eu preciso comprar as coisas E ontem a gente fez o projeto A gente foi lá na casa Tudo bonitinho Arrumou a chave Hoje eu vou mostrar pra vocês A finalização da chave Porque teve que trocar a fechadura E depois eu conto o porquê Teve que trocar a fechadura Da porta Tudo mais As coisas tá tudo lá Tudo bonitinho E... Ele vai fazer o orçamento Lá do babado E tal Pra cortar as pedras E tudo mais E aí agora eu vou lá Né? Certo? E aí a gente foi ontem na casa E depois que a gente foi ontem na casa A gente fez o projeto, gente Que projeto é esse? Projeto da nossa cozinha Minha cozinha dos sonhos Porém ficou o olho da cara Mas tudo bem O Roberto tá tentando negociar, gente Então assim Eu peço muita ajuda de vocês Cara Deixa meu... Faz meu vídeo bombar Faça eu bombar em nome de Jesus Pra me pagar as contas, gente Porque vai ser Babada e confusão Mudar pra essa casa A gente tá se apertando muito Muito, muito, muito Pra mudar pra essa casa Mas Deus sabe de todas as coisas Então assim Em nome de Jesus Eu peço muita ajuda de vocês E agora o que que eu vou fazer? Eu vou escovar minha dente Já tô com a minha bolsinha preparada Vou pedir pro Roberto levar água Porque eu estou gripado Eu estou com intoxicação Eu tô com babado Longuíssimo Pode ver pela minha voz Que minha voz tá meia fonha Tô meio assim Aéreo E muito cansado E eu acho que não é Covid Covid Nome de Jesus Tomara que não seja Nome de Jesus Mas eu sei que eu estou muito cansado A gente ficou gripado Ficou eu, Roberto Ficou o pessoal da igreja também E é isso E assim Ai gente, cansa o braço Eu tô com meu braço todo dolorido Tô todo moído essa semana Eu fui ontem na casa Eu gravei um vídeo Eu consagrei a casa Tudo bonitinho Tudo no esquema Tudo bonito E ai, agora eu vou lá Pra poder fazer isso E eu conversei com a mulher Gente, vamos lá Eu conversei com a mulher do armário E falei pra ela Ai, eu quero o armário assim, assim, assim Assado com vidro Que estraleira e tal, tal, tal E ela falou Beleza, tudo bem Vou passar o orçamento E além do painel Ou do armário Vai ter a ilha E além da ilha Vai ter a mesa E além da mesa Vai ter o painel De televisão Sim, porque o painel de televisão Vai ter que ser debaixo da escada Ou não Não sei ainda Mas eu queria debaixo da escada Porque é o espaço menor que tem Então assim O sofá ali Não vai ficar muito bom Debaixo da escada Então tem que ser O painel E... Ai, agora eu vou me trocar Eu tenho que levar blusa de frio Porque ontem Eu vim num frio Num frio Que só Jesus na causa Porque eu não levei blusa de frio E ai a gente tá tentando fechar Negociar lá A cozinha Tudo bonitinho A gente tinha feito o orçamento Em outro lugar Que eu descobri que a vizinha do lado É da loja Que a gente tinha feito o orçamento Em outro lugar Mas tudo bem, né? Se não der, não deu Porque o valor Só da cozinha Na metade da cozinha Deu o valor que deu Na que a gente fez ontem O orçamento Então assim É babado E a gente conhece o pessoal Das duas lojas de... Planejado Um é modulado E o outro é planejado Planejado não Um é modulado planejado E o outro é macenaria planejado É... Tem muita diferença No quesito de modulado Pra macenaria Porque macenaria Você faz sobre a medida certinho Do jeito que você quer Ele se encaixa Conforme tiver a sua casa O modulado não O modulado É daquele jeito ali Se der, deu Se não der, amém Então é isso Aí... Ficou muito, 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 muito Cara Mas também É a cozinha dos sonhos Mas a gente vai negociar aí Pra ver Onde a gente consegue chegar Tudo bonitinho Eu vou escovar o dente Vou pegar minha moto E vou lá Só que eu vou colocar a blusa de frio Porque está muito frio E eu só parei pra falar isso mesmo Pra vocês Assim Do babado E aí já organizei bastante as coisas Olha, ali em cima Já saiu tudo Tá vendo? Aí só falta esse lado de cá, ó Aí tem algumas coisas aqui Algumas coisas aqui Que tem que tirar E algumas coisas aqui fora Né? Porque aqui fora não Aqui Gente, olha a bagunça Que ficou Olha o tanto de coça Eu já coloquei tudo aqui, né? Porque eu sou desses Então aqui já tem bastante coisa Detalhe Isso daí estava só dentro do guarda-roupa E em cima do guarda-roupa Tá? Dentro e em cima do guarda-roupa O Roberto levou o fubá Que olha Gente, olha a baderna Que meu cachorro fez Cara, esse cachorro Ele é muito terrorista Mas tudo bem E aí as coisas estão aqui E tal Gente, ele solta muito pelo Cara, muito pelo Eu tenho que arranjar um jeito Porque esses daqui É tudo tapete de crochê Que eu fiz Eu tenho que guardar Pra não sujar Porque é pra vender Pra ganhar dinheiro Porque sim Eu estou fazendo de tudo Pra ganhar dinheiro E é sem muitas enrolas Agora eu vou escovar o dente Meu nariz está irritado Vou escovar o dente Pra capar o gato Bom, gente Cheguei aqui na casa, tá? Já tem um tempinho Eu cheguei Eu acho que era 4 e alguma coisa Era 4,50 Eles ficaram uma hora e pouca Só atualizando E tudo mais E aí eu fiz uns orçamentos Tal Com eles Pra ver quanto ficava o negócio Vou mostrar pra vocês O orçamento que eu fiz Só que assim Eu não Como que fala? Ah, gente, esqueci Ah, eu fiz o orçamento De algumas coisas e tal Porque depois eu vou fazer Umas mudanças aqui Eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu fiz aqui Eu falei com eles E tudo mais Bom, gente Eu fiz o orçamento De cortar a pedra aqui Aí vai diminuir aqui Pra passar essa pra cá Aí vai cortar o dispenser aqui De detergente Aí eu falei pra ele Pra colocar a lixeira Do lado de cá Na pedra ali E aqui deixar livre Tudo mais Aí eu também fiz o orçamento Pra fazer pedra aqui Em tudo Trocar o tanque Colocar outro tanque Olha o fubá Aí o Roberto tá aqui E aí o orçamento Pra fazer os negócios aqui E também fiz o orçamento Da pedra de lá Do banheiro Do restante, né Da pedra Na verdade Que é a pedra daqui, ó Eita, que tá escuro Da pedra daqui Do banhar, ó Essa daqui, ó Que aí ele falou O nome da pedra Tudo mais, né Que é essa pedra aqui Pra colocar o resto ali Que é essa daqui, ó Que tá aqui no chão Ai, gente Aqui tá uma nojeira Essa casa já tá me dando agonia Eu não vejo a hora de limpar tudo E aí eu fiz o orçamento Lá com o babado deles E aí agora O que que eu vou fazer? Estou cansado Já é seis horas da tarde Né E aí o pessoal Da chave que eu falei Que teve que Trocar a fechadura Eles vieram Porque faltava Colocar essa partezinha aqui Eles colocaram do lado de cá E do lado de cá Que depois tem que pintar Porque tá enferrujada Aí o Roberto Vem com o fubá O que que eu vou fazer agora? Vou tirar esse armário Vou desmontar Esse armário inteiro Pra tirar ele já De Circulação E aqui tá muito sujo, gente Essa semana já vou vir limpar E aí depois eu tenho que voltar Pra Ao lixo Que eu juntei Que tinha aqui, né? E vocês acreditam Que eu deixei aqui tudo ligado Saí ontem? Ou é eu que deixei As coisas tudo ligado Ou alguém tá vindo ligar aqui Que não é possível E aí Aqui também, ó Eu pedi pra ele ver Depois O negócio Aí eu vou desmontar Tudo isso aqui Pronto, gente Já tirei Tá aqui o armário Minha mãe disse que vai querer Né? O armário tá Dá pra usar Eu poderia ficar com ele Pra colocar lá na lavanderia Poderia Mas não quero Porque eu sinto que a mulher Deixou esse armário Com uma vontade Que ela não queria deixar Ela só deixou Porque não conseguiu tirar E aí Eu tirei aqui O armário Olha o espaço que deu O vazamento Tudo mais A sala até ampliou mais, ó Sem aquele armário poluinte Que tava poluindo tudo Né? E aí Agora o que que eu vou fazer? A gente vai pegar as coisas Pra gente ir embora O fubazinho tá aqui E aí tem o quadro da mulher Que ela vai vir tirar Aí agora a gente vai fechar tudo Pra poder sair Né? E aí a gente já fez o orçamento Daqui Vamos ver quanto fica Oremos E torcemos E aí tem esse Pra tirar Só que esse daqui Eu não vou tirar agora não Tem esse daqui pra tirar, ó Vou deixar pra tirar depois Nem esse armarinho eu quero Vou tirar até ele Vou Caçar um jeito aí De guardar as coisas Deixar as coisas No esquema Mas esses armários Eu não vou deixar aqui não Acho melhor não E aí Agora estamos aqui E ela ficou bem mais bonita Assim Eu amei a cor dela Assim, ó A cozinha bem brancona Eu achei top Com os armários Vai dar outro Naip E aí Essa parede aqui Ela é muito bonita Só que estragaram, né? E aí eu já tirei Algumas coisas aqui, ó Pra poder estar lavando Dali, ó E pra poder estar lavando Colocar as coisas no lugar Tem que fechar essa janela Lá em cima Eu acho que não tem nada Aberto Que a gente nem subiu lá em cima Aqui tá os móveis ainda Algumas coisas E por enquanto é isso Aí agora Nós vamos nos arrumar Pra ir pra casa O Roberto vai de carro E eu vou de moto E é isso E aí Bom, gente Já saí da casa Toquei com o meu capacete Rosete E agora vamos comer Porque eu tô morrendo de fome Minha pressão baixou E aí eu pedi O Combo 2 Pra mim Pro Roberto Que são dois T-Max E um Hot Roll Com Salomão Com 12 unidades E um refrigerante De 1,5 litros e meio Ou seja 1 litro e meio E aí a gente tá bem De frente do Extra Cadê o Extra? Eu acho que tá bem aqui A gente tá bem de frente do Extra E nessa tematurinha Amarelinha Amarelinha Do jeito que eu gosto A gente come aqui direto Porém eu e o Roberto Não gostam do funcionário daqui Dos funcionários daqui E aí daqui a pouco Eu vou passar no Extra Pra ver se eu acho As sacolas E caixa de papelão O Roberto já Engajar tudo ali no carro Pra terminar de Colocar as coisas E daqui a gente vai pegar As coisas tudo E vai lá no Jesus amarelo O que tá acontecendo aqui Ah depois a gente vai pra igreja Lembrei E aí a gente vai passar em casa Tomar banho Mas não vai dar A gente só vai passar em casa mesmo Pra ir pra igreja mesmo Normal Basicão Só vai trocar de roupa mesmo Porque hoje é dia de oração Tudo mais Então A gente só vai fazer oração E aí eu coloquei minha moto Lá dentro do Extra E O Roberto falou pra mim Que eu passei ele No meio do corredor Porque assim Eu não passo No meio dos corredores de moto E aí ele falou Que eu passei bem do lado dele E não vi ele E Enquanto a gente tava lá na casa O vizinho do lado Chato Né Ele chamou a gente Pra avisar que o Roberto Tava chamando lá na porta Aí depois Entrou um pessoal também Ele chamou o Roberto Pra falar que o pessoal Tava batendo no portão E Tem um vizinho lá do lado Que todo mundo que tava entrando Ele tava saindo pra fora Pra curiar Ou seja Pra curiar Aí agora a gente vai comer Eu vou mostrar pra vocês Que que a gente vai comer Eu pedi Esse kit Pediu um pastel de brócolis Com queijo O Roberto pediu Outro de frango Com sei lá o que Catupiry Catupiry E eu vou pegar também Uns salgados Talvez Pra levar Porque são 4 salgados Por 10 Gente Minha moto tá pra lá No Extra Tal Eu deixei lá E aí tem uma moça Que vende uns negócios Mal bonitos Que tava aqui na frente Mas a moça já saiu A moça já vazou Com o negócio dela Que ela tava aqui Mas é umas Sandálias bem bonitas Feita à mão Que a mulher faz E aí chegou Gente Esse é o meu Temáquico Salomão Esse é o Temáquico Salomão Do Roberto Esse daqui é o Hot Rolls Vem 12 Hot Rolls Dois Temáquios E o refrigerante Por 55 reais E aí a gente ainda pediu Dois pastel Pra comer E aí ali São três salgados fritos Por 4,99 E aí aqui tem algumas coisas E também já chegou Os pastel É pedido de bó Crules com queijo E aí agora vamos comer Tudo bonitinho O fubá tá aqui Dá um fubá O fubazinho Tomou banho Não tá fedido Porque ele tava fedendo a carniça A gente tava fedendo o podre E aí agora eu vou No meu momento de lazer Que é comer Terminando aqui Eu vou lá no Extra Pegar as sacolas Bom gente Eu tava editando um vídeo agora Do vlog 1 Da casa Eu vou finalizar o vídeo aqui E é isso A gente acabou não indo no Extra Nem pegando caixa E nem comprando saco Porém Essa semana a gente vai Em nome de Jesus Pegar sacos E pegar caixa no mercado Pra levar as compras As compras Pra levar as coisas pra casa As mudanças As bagunças Que estavam na casa É Meu gato tá aqui enchendo o saco Tô dormeando Miau E aí gente O que eu tenho pra falar pra vocês Curte Comenta Compartilha Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Um grande beijo de Lu E até o vlog 2 E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí